Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Deixa o like aí, senão ele não posta mais vídeo de chão. Braem gravando aí, rapaziada. Braem aqui, ó, do 14K gravando, rapaziada. Tá vindo, tá vindo. Chepando aí, rapaziada. Ah, vai longe, vai longe, vai longe, rapaziada. Olha o tanto já, rapaziada. Ah, vai longe esse verde. Só chepando hoje, ó. Tá bom, acho que deu uns 25 minutos de vídeo. Agora? O outro lá. Ah, parou o verde ali, rapaziada, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá, rapaziada, ó. Aqui, aqui, ó. Dois, dois, Andy. Não foi, não, foi. Foi, Andy. Vai, Andy. O negócio é nós ir pra lá, velho. Vamos pra lá, Russo. Olha lá, o vento vingou pra lá. Por aqui, ó, que aqui é trilha, que não tem mato. Bora. Vai voltar? Aí, já deixa o like, viu? Senão ele não posta mais, tá ligado. Vídeo de chepa. Vídeo de chepa. Meia hora de chepa já, 22 minutos. Fazer meia hora, mano. Desde as sete da manhã. Vamos, Andy. Vamos, Russo. Bora, eu gravo. Eu quero gravar um pouquinho também. Eu quero gravar. Aí, agora eu... Tá gravando errado, ó. Eu que tô gravando aí. Aí, eu trouxe. Do outro lado. Do outro lado. Deixa eu gravar. Mano do céu, do outro lado. Vamos, vamos, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos, vamos por onde? Por onde? Por aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ficar por aqui mesmo, Andy. Ô, viado, não vai parar o vídeo. Ô, Jamaica, ô, Jamaica. Ô, Jamaica, ô, Jamaica, ô, Jamaica. Ô, Jamaica. Ô, Jamaica. Eu vou pegar, tá, viado. Vai, ô, Jamaica. Vai, pai. Vai boiá, vai boiá, vai boiá. Vai boiá, vai boiá. Jamaica, rapaziada. Aqui, 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 Andy. Aqui, 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 ó. Vai, vai. Vai, Russo, pro seu lado direito, Russo. Vem, Andy. Tá lotado, Andy. Baixa aqui, Andy. Pegou grafando, tio? Peguei, rapaziada. Ali, ali, ó. Vai vir mais, rapaziada. Rapaziada, cheio de ninho. Tá pegando ou vai? Oi? Tá pegando? Tô. Não aperta nada, Anderson. Ó, o azul. Ó, o viva aí, ó. Olha a estrada aí, gente. Peguei gravando. Olha isso. Pô, é show de pipa, hein, velho. Ó, né? Arraia aí, Marquinho. Arraia aí, Marquinho. Vai, Marinho. Aí, aí, Marinho. Aí, aí, Marinho. Aí, Marinho. Vai na mão aqui? Fica por aqui mesmo, Andy. Quer gravar um pouco? Arraia aí, Marinho. Nossa, né, Marinho. Ai, caraca. Oi, apagou. Parou. Não tá te amando, não. Ah, sua, viu sim. Não sim, ela parou, rapaziada. Vai ficar por aqui, eu acho. Vai ficar por aqui. Tá bom, ó. Pegando pipa pra caramba. Sobe, sobe, Roberto. Ó, se liga. Ó, aqui, ó o tanto. Vem aqui, vê os pipa. Nossa, olha o carnalzinho do tempo. O Beto tá gravando ali, rapaziada, tá? Ó ela aqui, ó. Nos dedos, ó. Aí, ó, ó, ó. Aí, aí, pega aí, pega aí, pega aí, menó. Pega, menó. Pega, menó. Pega, menó. Olha, ó. Pega aí, Marinho. Eita, não, meu pai. Olha aí, Roberto. Olha que preto ali, ó. Não ia pegar, não? Todos aqui vocês pegaram? Todos esses aqui, chepa. Chepa. Tá tudo misturado, hein. Não, pô. Não, pô. Russo, deixa aí, Russo. Ó, caiu a barraca, Roberto. Caiu a barraca lá, mano. Esquentar um pouco. Pega os pipa aí. Esquentar um peixinho vindo, ó. Bora. Chepando aqui com a barraca. Nossa. Tem que parar esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto aí, rapaziada. Ajudar os caras a guiar a barraca aqui, ó. Aqui, caiu.